É preciso acostumar-se às fortes emoções, quem destina-se às grandes aventuras. A frase extraída do romance As Ligações Perigosas, de Cordelos de Laclos, serve também de erredo para aqueles que pensam em investir em Bitcoin. A moeda digital mais famosa do mundo está garantindo doses generosas de adrenalina com sua alta histórica. A criptomoeda avançou quase 900% nos últimos 12 meses e seu valor de mercado já passa de 1 trilhão de dólares. Ao IT Forum, o pesquisador e palestrante Tarun Adawa avaliou o fenômeno. Segundo ele, por trás do crescimento do Bitcoin está uma movimentação cultural e não econômica. O especialista faz referência à adesão da moeda por grandes companhias, como o PayPal, e à publicidade de grandes empresários, como o fundador da Tesla, Elon Musk, e o fundador do Twitter, Jack Dorsey. Ambos usaram suas redes sociais para advogar a favor da moeda digital. Mas antes de você abrir a carteira e participar dessa onda, é bom ouvir a palavra de um advogado especializado no assunto. Para evitar prejuízos, PayPal e outras novatas no mercado de moedas digitais estão colocando em prática diferentes protocolos de segurança. Em alguns casos, por exemplo, não é possível transferir criptomoedas de uma carteira digital para outras. Apenas adquirir novos bitcoins ou outra cryptocurrency, como também são chamadas. Mas se por um lado a segurança do sistema parece garantida, por outro, tudo também parece bastante frágil. Isso porque, segundo economistas, o bitcoin já experimentou outras altas no passado, em 2011 e 2013. Em ambos os casos, de acordo com os especialistas, a moeda despocou pouco depois e cedeu 90% do seu valor. Agora, porém, a história pode ser diferente. Uma pesquisa conduzida pela agência PeopleSay ouviu mais de 30 mil pessoas e identificou que 25% dos entrevistados já são investidores de criptomoedas, enquanto 27% pretendiam trilhar em breve o mesmo caminho. Com o aumento e o amadurecimento da procura, a demanda deve se manter aquecida.